Filhote Tornado Então esse é o trajeto que ele faz todos os dias O que quase matou o potro Meia noite Quando o cavalo A barca de água para tomar banho Tá limpinho Rola no bar Ai, cara Ai, cara A barraca que veio no rabo de Caifora para aprender montagem Cheguei lá, tomou amiguinhos, foi adeus Tornou um passeio porque viu o rabo de leitura Fui nas maçãs 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 E o colho Eu gosto de ter caído Garibéia, olha Prontão, menino O pequenininho pra buscar o leite E a cavalona vai junto Fizei uma máfia Com o pé na primeira régua do curral Foi uma sofrência danada Ela chegou no meu rancho Tocou arroz no pilão Lavou as canecas na bica Depois fiz o chão É o tornado, aquele de trás ali Aquele ali E aí A gente tá me lembrando A gente é um bão Tão um bão E aí Agora eu estou mandando o vídeo. Aê! Agora eu vou fazer sempre perto. Vem, 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 vem. Música Trabalho todo dia até as quatro, sou funcionário. Espero que seja assim até... E não pode ver uma égua, né? Vê uma égua. Chega, já cada um já pode. Tornado é um giroirão, é melorante. Melorante. Música Vem, 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 vem. Toda parte tem que sorrir. É a sua segunda família, né? É. O pior é que eles acordam e o pior é que eles acordam. Oi, oi. É, tudo improvisado é assim mesmo. O chapéu do pior. O chapéu do pior. É todo mundo. Menino, pra cá, tamo senhor. Sou criança de goadeiro, tô caçando. Subi no velhinho, pra pegar manga pra ela. É isso ai gente, nós terminamos aqui o outro, e do cavalo o Garibé, e paixão, está aqui ó, um berrinho, muito manso, é isso ai gente, tchau para vocês, grande abraço, é isso Isaac, aqui ó, que é um dos melhores lugares da casa, muito mais, sem conservante, alói, beijão, quem é convidado, é paixão, tchau gente, até o próximo vídeo ai né Isaac, um abraço. E aí